Eu gosto da minha máscara facial Então pessoal, como é que estão? Estão fixos? Nice! Estão a vê-los? Parecemos dois lixeiros Bem pessoal, no vídeo de hoje eu estou cá com o Tomás Tomás! Não, não tenho Não és o Tomás? Eu sou o Fernando Bem pessoal, neste vídeo o que é que vamos a fazer? Este vídeo trata-se sobre duas verdades e uma mentira Então eu vou contar duas verdades e uma mentira E o Tomás tem de descobrir qual delas é a verdade E qual é a mentira Faz? Ok, bora lá começar Espera aí, e há uma consequência Portanto, se eu descobrir A verdade Ele apanha com o ovo na cabeça Se eu errar Eu apanho com o ovo na cabeça Desculpa Bem, bora lá começar com isso E as minhas verdades e mentira são Já fui multado pelo cocô da minha cadela Já fui multado por entrar no metro sem pagar E aluguei uma bicicleta E fui multado por não devolvê-la Qual é a verdade e qual é a mentira? São duas verdades e uma mentira Eu sei que em Espanha é proibido deixar lixo no chão Sim Imagina que já tenhas sido multado pelo cocô da tua cadela Sim, verdade Ok? Portanto, já se sobram duas E eu acho que a mentira é que já foste multado por entrares no metro sem pagar A mentira é aluguei uma bicicleta e fui multado por não devolvê-la Por que que fizeste isso? Por que a sonha de trotinete Agora leva-se com um ovo na cara Oh meu Deus Queres fazer as honras? Não, faz tu Eu vou ser meu querido e vou deixar-te tu partir o ovo Oh meu Deus, espera Já pode Vocês não fazem desafios com ele Isso não vai correr mal Pois enganseguei-me pro saco, meu Oh meu Deus Oh meu Deus Ok, vai Outra verdade e outra mentira? Bora Já vi pessoas a fazer tic-tic na rua? Sabes o que é tic-tic? Tic-tic Sim, tic-tic-tic Já fui assidado por uma senhora maior E já me fizeram um bobó no metro Bobó? Sabes o que é um bobó? Ah Momento sensorial mas já Qual é a verdade e qual é a mentira? Hum Acho que já viste fazer tic-tic na rua? Já Já viste, ótimo Ótimo E também Mas eu acho que nunca foste assediado por uma senhora mais vega De certeza Pois Agora podias-te porque sim é verdade Agora leva-se com outro ovo Por quê? Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu bem espero depois acertar todas as tu Vê lá Mais um, é? Vocês contem quantos é que são? Também não sou muito Isto é duro Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Grande banho de ovo meu É? Eu digo tu banho de ovo Eu não quero fazer isto Podemos parar Continua Vá E a última Já caí no meio da rua e fui pisado por pessoas Já vi pessoas a cair a minha frente e rir-me dela na cara Já caí a andar de trotoneta Ora bem Tu de certeza que já viste pessoas a cair na rua e rir-me na cara dela Sim Mas eu acho que nunca caí a andar de trotoneta É verdade Não é verdade que eu caí O quê? Eu caí no trotoneta Não Já tava-se aí a fazer a festa Não acertou-se nenhum Isto quer dizer que... Ya Oh meu Deus Não tão forte Isto dá para ver se está ou não cozido Claro que não está cozido Eu sei que não está porque eu fui comprar o cozido e não escozi Mas tem e sente-se a gema Oh meu Deus Vá a parte Oh Jesus Christ Ok, isto é o resultado de fazer Desafios com o Zack Marshall Então é fecho Adorei Adorei Não acertaste nenhuma e levaste com os 3 ovos Só Só não o levaste porque pronto Tiveste sorte, não é? Oh meu Deus Bem pessoal eu espero que tenham gostado do vídeo Metam like se gostaram, ok? Nós fizemos a segunda parte que está no canal do Tomás Por isso carreguem na cara dele e vocês vão ver Talvez eu a levar com ovos na cara ou não Será? Será que levou o snack? Será? Entrem no canal do Tomás, ok? Nice E bem pessoal vemos-nos na próxima semana Um grande abraço muito gordo, fofo E... Adeus! Tchau! Valeu Tira o pé do chão, mano Tira o pé do chão, mano Tira o pé do chão, mano Só mais uma vez, mano Obrigado.